Música Olá, está no ar o FPB Acontece. E muita gente enfrentou problemas no acesso ao site do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, a plataforma de acesso às universidades federais. Por isso, o prazo das inscrições foi prorrogado. Os interessados têm até as 23h59min deste domingo, dia 29, para realizar as inscrições no site sisu.mec.gov.br. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira. A Pró-Reitoria de Graduação publicou o edital sobre inscrições de projetos de ensino no programa de tutoria da UFPB. A inscrição pode ser feita no período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro deste ano. Ela deve ser feita na sala dos programas acadêmicos da PRG, Campos 1 em João Pessoa, no horário das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. O edital com as regras para a elaboração e inscrição dos projetos está na página prg.fpb.br. No mesmo endereço, vai ser divulgado o resultado do ProTut 2017, no dia 13 de fevereiro. No caso dos estudantes de pós-graduação, o trabalho não é remunerado, apenas voluntário. Elisa Damante, para o UFPB Acontece. A Procuradoria Federal, em parceria com a UFPB, lançou o edital para a realização de estágio. São duas vagas para preenchimento imediato e podem concorrer alunos graduandos em Direito do 5º ao 8º período. As inscrições serão feitas no período de 6 a 8 de fevereiro, na Secretaria da Procuradoria Federal, no Campos 1 da UFPB, em João Pessoa. O edital está disponível no site www.ccj.ufpb.br, no item Documentos. O FPB Acontece e fica por aqui um ótimo fim de semana.